É por isso que eu digo para dizer regularmente, Deus está trabalhando na minha vida. Eu não posso ver, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em meus filhos, Deus está trabalhando na pessoa com quem eu estou casado, Deus está trabalhando nas minhas finanças. Ele está trabalhando. E eu penso que toda vez que você diz isso, talvez Deus adicione outro anjo ao nosso caso, para fazer um pouco mais. A Bíblia diz que os anjos ouviram a palavra de Deus. Nós temos anjos designados para nos ajudar na nossa vida. Anjos da quarta, anjos que nos ajudam, anjos que nos assistem, anjos que nos protegem. Mas eles não ouvem reclamações. Alguns aqui, seus anjos, estão tão entediados, não sabem o que fazer. Coloque-se para trabalhar. Diga, anjos, é hora de trabalhar. Eu sou o cabeça e no caldo, estou em cima e não embaixo. Eu empresto a muitos, mas eu nunca tenho que pedir emprestado. Eu sou uma bênção em todos os lugares onde eu vou. Deus suprime as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo.